Salve, salve rapaziada! Tô no começo do vídeo aqui só pra fazer um pequeno tutorial aqui de como botar o pack na pasta do Crossfire Primeiramente, vocês vão extrair a pasta Tá vendo que é a pasta aqui, ó Aí vocês vão clicar nela Vai lá na pasta, quando tiver na pasta já Vocês apertam o Ctrl A pra selecionar tudo E o Ctrl C pra copiar tudo Aí pronto, aí vocês minimizam aqui Aqui vocês vão procurar o ícone do Crossfire No caso, eu acho que esse aqui é o ícone do Crossfire em linha Mas mesmo assim, ó Vocês vão lá, é... Apertar abrir no local do arquivo Vocês procuram lá o ícone do Crossfire Aí pronto, aí vai tá aqui Mas deixa eu só voltar aqui Porque eu tô com o Crossfire NA e o Crossfire BR Aí fica bugado aqui Mas aqui, pronto Tá lá, chegou aqui Vocês vão na pasta Rex Aí vai na CND2 Por último, vai na pasta English E vai em Mens Nesse Message aqui Chegou aqui, apertou o Ctrl V Aí vai apertar essa mensagem aqui Você vai apertar aqui em fazer isto E copiar e substituir Continuar E pronto O Subpack já tá tudo aqui já Vamos apertar aqui pra vocês verem Bora lá Que esse tutorial tá grande demais Já fui Salve, salve rapaziada Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Vou começar com o Kill NA FACA Kill NA FACA Eu esqueci como um aqui Mas acho que é só o... Agora o Headshot Ah, do bom Kill Dois Não tem Kill Três Pa, pa, pa Quatro Pa, pa, pa E o vídeo foi esse rapaz E o vídeo foi esse rapaz E o peck aí da música do MC Lanho Lucas Louco Se você gostou Não esqueça de dar seu like Compartilhar pra gente poder continuar E é isso aí, meu irmão É... Não esqueçam de dar a dica das próximas músicas aí Pra fazer peck Esses negócios assim E vamos lá, meu irmão É, Lucas Louco Quem diria?